Olá, meus amores! Estou aqui para dizer a vocês que eu trouxe aí, ó, uma mensagem para a sua energia, para a energia da sua semana. Vamos ver o que as meninas dizem aí para a sua semana, para a semana que vai começar, trazendo a energia de agosto para você. Lembrando, meus amores, eu fiz uma super promoção, na verdade, duas. Quer saber mais? Quer entender a promoção? Corre lá no Instagram. Ai, Fabi, eu não tenho Instagram, então vou falar rapidamente por aqui. A primeira promoção é do Baralho Cigano. Sim, meus amores! Três perguntas para um valor simbólico e você vai ter aí condições de tirar a sua dúvida, de saber o que tem para vir para você. São três perguntas, gente. Então, entre lá no meu WhatsApp, que eu vou deixar aqui na descrição para vocês, e digita Eu Quero, até porque hoje é domingo, eu não vou atender hoje. Mas vai estar todo mundo lá, que já estão entrando, digitando Eu Quero, para mim saber quem está participando da promoção. Porque a promoção só vai até amanhã, às 17 horas. Então, dá tempo, corre e deixa lá. Eu Quero, que eu vou saber que você vai querer participar da promoção. Essa é do Baralho Cigano. E também tem a promoção aí do curso. Sim, meus amores, coloquei o curso a R$ 25,00, para que todo mundo consiga agora fazer o curso da Tia Fabi. Não tem mais desculpa, gente. O valor bem baixinho, só um valor simbólico mesmo, para que você consiga fazer esse curso que é maravilhoso. Quem já fez, pode deixar aqui nos comentários, para que as pessoas vejam que realmente funciona, que realmente é muito bom, e que vai te ajudar a expandir a tua mente para conseguir a vida dos teus sonhos. Eu estou fazendo isso para ajudar cada vez mais você a conseguir aprender a destravar e a desbloquear a tua vida. Então, não tem mais desculpa para não fazer o curso, tá? E para tirar suas dúvidas no Baralho Cigano também, tuas promoções, mas lá no Instagram está bem detalhadinho e eu vou deixar os links aqui para você, tá? Agora vamos aí para a nossa energia, a energia de agosto. Lembrando, você já viu o seu signo? Tirei, gente, uma leitura completa praticamente, na energia do teu signo. Estou dando números da sorte, uma mensagem cigana. Olha, está imperdível. Não viu ainda? Corra e vá ver. Eu vou deixar aqui a playlist que eu fiz sobre os signos. Mas vai lá e confere o teu signo e confira outro também, porque muitas vezes tem mensagens que estão no outro, que é para o seu momento, que é para você. Tá bom? Então, vamos lá. Vou tirar três cartas de Rosa Caveira. Três cartas de Rosa Caveira. Três cartas de Maria Mulambo e três cartas de Maria Padilha. Laroyê, moças bonitas! Laroyê! Lembrando também, gente, que a nossa live, nossa super live, mudou de dia, tá? Agora será todas as terças, às oito horas da noite. Então, fica ligadinho no canal, porque todas as terças, às oito horas da noite, tem a nossa super live. E você, meu amor, não é inscrito aqui ainda? Se inscreve no canal da Tia Fabi, ativa o sininho para receber todas as notificações, deixa o teu like, é muito importante, nem que seja um coraçãozinho para mim, comente, compartilhe. Vamos formar essa corrente do bem girar. Vamos lá. Mensagem de Rosa Caveira na energia da tua semana. Deixa de ser teimoso, cabeça dura. Muitas coisas que estão acontecendo com você é devido à sua teimosia. Pessoas aí, ó, com a energia não muito boa, te trazendo mais problemas. E você é cabeça dura. Você não deixa a espiritualidade agir na tua vida, não é mesmo? As boas notícias chegam. Só depende de você. Acredite em você, acredite no teu potencial, porque muitas coisas boas estão para chegar para você e na tua vida. Um amigo fiel, um companheiro fiel aí, te ajudando a sair de uma situação. Pode ser também um mentor espiritual, tá, gente? Então, ó, pegue aí a mensagem de Rosa Caveira e comece a sua semana com uma energia fantástica, tá bom? Vamos para os conselhos de Maria Mulambo. Laroiê, Maria. Embaraços e dificuldades na tua vida até hoje. Acabou. Maria Mulambo está tirando, limpando da tua vida, dos teus caminhos, tudo que estava impedindo o teu crescimento moral, físico e espiritual, lembrando você que você é um ser iluminado, você é um ser que pode e deve sim sair dessas amarras que você está se encontrando neste momento. Ela está dizendo que vai trazer uniões, parcerias, alegrias para a tua vida para que isso não aconteça mais. Maria Mulambo está dizendo, Essa semana será o início das tuas vitórias. Sim, meus amores. Acredite nessa grande mulher, nessa grande lebara, porque o melhor ela vai fazer na tua vida e vai te trazer muita harmonia, muita paz, muita felicidade. Acredite nisso. Uau! E Maria Padilha confirmando, confirmando o que Rosa Caveira disse e confirmando o que Maria Mulambo disse. Embaraços na tua vida, eu tirarei. Ela está limpando da tua vida, do teu casamento principalmente, da tua família, tudo que é de ruim, mandando pessoas para te ajudar, para te dar um conselho, uma direção, além delas te dando essa direção. Então, Maria Padilha está dizendo para você, acredite no teu potencial, acredite na tua força, acredite na tua intuição principalmente, porque durante essa semana eu vou falar com você, eu vou te dar aí, ó, pequenos avisos de que tudo vai mudar, tudo vai melhorar. Você que é casado, que tem aí o seu companheiro, e se tiver passando alguma situação ruim, Maria Padilha está restaurando o teu casamento, está restaurando a harmonia do teu lado, da tua família. Então, meus amores, aproveite o conselho dessas lindas mulheres, acredite na tua força, na tua possibilidades, nas tuas oportunidades, porque o melhor está vindo para o teu caminho. Chega de tristeza, chega de embaraço, chega aí, ó, de situações ruins, você não aguenta mais, você está cansado. E isso acontece porque muitas vezes nos deixamos levar pelo momento, nos deixamos levar e nos abatemos por tudo que está acontecendo. Mas eu te digo, acredite que tudo é possível, aquele que crê, aquele que ora, aquele que busca verdadeiramente Deus, que busca verdadeiramente a espiritualidade. Fique nas perguntas, Universo, como pode melhorar ainda mais a minha situação? Universo, o que é preciso ser e saber para que a minha vida seja aí abençoada, mais abençoada? Vá falando as perguntas, vá se enturmando com o Universo. Gente, não custa nada. Faça as perguntas toda hora, todo momento. Universo, como eu consigo o meu emprego? Universo, como eu posso ficar rico? Universo, como eu posso conseguir a minha casa? É assim, galera. Faça isso que o melhor está por vir na tua vida, eu creio. E você? Tem força para isso? Crê nisso? Então vem comigo, vem aprender cada vez mais. Um grande beijo, eu amo você e ó, energia poeta, hein?